Os restos mortais de uma criança foram encontrados a 17 de maio de 2022 por duas pessoas que pescavam num barco perto de Dunville, em Ontário. A OPP disse que a menina teria entre 10 meses e meio e 3 anos de idade e que a criança é metade chinesa ou de países vizinhos da sul da China e de etnia norte-africana. Precisamos da ajuda da comunidade neste caso perturbador e trágico, que envolve uma criança de tenha idade, disse o inspetor Shaw Glassford, da OPP. Esperamos que a aproximação facial em 3D desperte a memória de alguém e que essa pessoa se apresente. Juntos, podemos devolver o nome a esta criança. A OPP produziu um novo vídeo, The Grand River Baby Unsolved, que mostra os bastidores da investigação e fornece pormenores adicionais sobre o caso. O inspetor Glassford disse que a morte da criança teve um impacto significativo na cidade de Dunville, na província de Ontário. Em todos os meus anos de trabalho na OPP e a viajar pela província, sei que as mortes e os homicídios afetam as comunidades, disse. Isto parece-me diferente. É difícil imaginar que alguém possa fazer uma coisa dessas, disse Clifford. Pede-se a qualquer pessoa que conheça ou reconheça esta criança ou saiba de uma família que possa ter deixado a cidade ou se tenha mudado em circunstâncias que possam agora ser consideradas suspeitas, que contacte a OPP.